A Comissão de Assuntos da Criança do Adolescente do Idoso da LERJ fez um levantamento sobre o perfil do jovem infrator da capital. A necessidade de ampliação de vagas e a descentralização das unidades socioeducativas foram sugeridas durante o encontro. O perfil do adolescente infrator do Rio de Janeiro foi apresentado pela juíza titular da Vara da Infância e Juventude da capital, que colheu dados de quase 5 mil jovens que passaram por audiências de custódia entre janeiro de 2017 e dezembro de 2018. Meninos entre 16 e 18 anos são a maioria. 53% já cometeram atos infracionais e 89% são de famílias monoparentais, onde apenas a figura da mãe está presente. Outro índice que chama a atenção é a alta evasão escolar, que atinge 70% desses menores. O crime mais praticado é o roubo, com 50% dos casos, seguido do tráfico com 20%. Como medidas prioritárias para melhorar as condições nas unidades socioeducativas que sofrem com a superlotação, a juíza sugeriu o restabelecimento de programas socioeducativos em meio aberto e a descentralização das unidades. Primeiro, o restabelecimento de um programa de medidas em meio aberto no município do Rio de Janeiro, que hoje só existe no papel, mas na prática ele não está mais sendo cumprido. Existe um programa chamado Passo a Passo, que foi aplicado de forma piloto, e que conseguiu recuperar muitos adolescentes, reduzindo-se o índice de reincidência para 4% apenas. Então, a nossa proposta seria o restabelecimento do programa Passo a Passo. A segunda medida seria o cumprimento do plano decenal, que prevê a necessidade de criação de 1.086 vagas de internação no Estado do Rio de Janeiro. Essas vagas devem ser cumpridas de forma descentralizada, ou seja, construindo centros socioeducativos em todas as regiões do Estado, para que esse adolescente possa cumprir a medida em locais próximos à sua família, à sua comunidade, possa ter o convívio familiar e comunitário garantido durante o tempo de cumprimento da medida. E, por fim, é preciso que acabem os desvios de verba orçamentária prevista para o Degaze, que vêm sendo transferidos para outras secretarias por despacho da Casa Civil. O diretor-geral do Degaze pediu ajuda aos parlamentares para que outros poderes do Estado se unam em prol do sistema. Ele falou da necessidade de mais verbas e da contratação de novos funcionários. O Degaze precisa urgentemente que todos os poderes se unam, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a sociedade também do Estado do Rio de Janeiro, a sociedade fluminense, para que juntos possamos verdadeiramente dar a oportunidade àqueles adolescentes que hoje se encontram no Degaze, de mudarem de vida. Nenhuma verba foi destinada para a construção de novas unidades, não para que mais menores fossem apreendidos, não, mas para que pudéssemos dar a esses menores, a esses adolescentes, condições dignas no sistema socioeducativo. Para a Defensoria Pública, as políticas não podem ser voltadas apenas para a capital. É preciso investir em tecnologia para o levantamento de dados em todo o Estado. A construção de novas unidades foi descartada como solução para o problema de superlotação. O levantamento do Sinase de 2016 mostrou que, mesmo com essas condições bastante ruins, houve um crescimento da aplicação do número de internações. Ou seja, o juiz não considera as condições da unidade de internação ao aplicar a medida. Tudo isso revela, então, que essa solução simples e fácil não é a adequada, sobretudo por conta do custo todo dessa política pública. Nós temos que pensar o investimento que a gente faz em privar essas pessoas de liberdade e se isso está realmente atacando a causa daquele evento infracional. Presidente da comissão, a deputada Rosane Félix, acredita que é fundamental conhecer o perfil do jovem infrator para sugerir propostas. Segundo ela, já está agendada a visita de parlamentares às unidades socioeducativas e às unidades socioeducativas do Estado. Nós já temos uma agenda com os nossos deputados, amigos, membros da comissão. Com certeza iremos visitar porque você só conhece na prática, quando você está ali vivenciando, conhecendo, ouvindo deles também. Nós vamos estudar com mais calma, com mais tranquilidade. A comissão está totalmente envolvida nisso e esperançosa que juntos venhamos trazer algo de bom, ajudar mais a nossa sociedade, tendo um resultado final com sucesso.